Você tava falando que as pessoas que Começaram a mexer com química, elas começaram a combinar elementos E foram descobrindo cada vez mais coisas Existe um número limitado De combinações e substâncias que podem aparecer e surgir Tipo, em que ponto a gente tá? Existe muito mais pra se descobrir? Ou a gente meio que já organizou tudo que tem na vida? Do ponto de vista das letrinhas que fazem Que depois formam as palavras A gente tá já bem ali, né? Se a gente pensar na tabela periódica, ela já tá bem fechadinha É claro que existem alguns elementos Que vão sendo descobertos ainda, né? Descobertos de maneira forçada Ah, você tem os últimos radioativos Flevório, Califórnio Os últimos que foram sendo Lá na França os caras tem aquele grande colisor de Hadron O que é isso? Não sei o que é isso Os caras pegam partículas, né? Átomos Eles aceleram essas partículas muito rápido E chega um momento que elas batem Elas se colidem entre si Ah tá, o acelerador de partículas A Unicamp tem um, mas esse é gigantesco Que passa lá, sei lá, na Bélgica, vai pela França O cara dá um rolê com as partículas lá E acelera, elas colidem E aí eles começam a detectar novas partículas Possibilidade de novas partículas, né? Então em alguns casos Novos elementos químicos São identificados daquela maneira Mas são elementos que surgem E muito rapidamente já desaparecem, né? Mas tem um tempo de vida Muito curto E dependem de muita coisa Para continuar vivos É, isso Então os elementos que a gente conhece Ali que estão na tabela São os que perduraram Na nossa existência Mas dentro daqueles elementos da tabela periódica Existem elementos dentro dos elementos? Elementos dentro dos elementos não Tem partículas dentro do átomo dos elementos Partículas dentro do... Tá A tabela periódica O que que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma reunião De todos os átomos dos elementos químicos Dos elementos químicos Que a gente conhece ou identificou Até o momento, né? Então é uma organização Uma sistematização daqueles elementos De tudo que foi descoberto Até hoje Até hoje Quem é o... De onde surgiu essa organização? A tabela periódica tem várias organizações Mas a que a gente usa O início dela foi através do Mendeleev O Mendeleev é um cara muito bacana Muito importante para quem bebe Porque ele que padronizou Até os padrões de uma vodka, né? Então para ser uma boa vodka Tem que ter a assinatura do Mendeleev E é legal porque tem algumas vodkas boas Mesmo que você vê lá A assinatura do Mendeleev Então é um cara bacana por conta disso Mas ele começou a organizar os elementos químicos Diz ele Diz a história que eles colocavam Ele colocava na parede do laboratório dele Enfim Os elementos E ele começou a perceber Que do modo como ele estava organizando Gerava uma periodicidade Então um átomo que vem logo Um elemento, né? De um átomo que vem logo depois do outro Tem a mesma característica do que vem anterior Ele começou a ver que dava para sistematizar isso Então nessa organização Você consegue enxergar elementos químicos Que tem a mesma Digamos característica A mesma reatividade Se comportam da mesma forma Que é o que é chamado hoje de famílias ou grupos Então átomos dos elementos de uma mesma família Tem de certa forma o mesmo comportamento A mesma reatividade Reagem de uma mesma forma Então essa primeira tabela periódica vem do Mendeleevs O que é foda é que a única coisa que eu lembro da tabela periódica é o Q Óbvio Sim, com certeza Todo mundo lembra só dessa Tá, tem outras também Eu não lembro nenhum Eu só lembro dessa E hoje eu lembro do W Que tu tava mostrando ali agora Enquanto tava vendo o vídeo Eu lembro que na época da escola Era quase que uma obrigatoriedade Decorar a tabela periódica Sim Isso é realmente importante Ou é mais um mito de como se ensinava nos anos 90? Ah cara, pra mim é... Nunca foi, sabe? Pra mim sempre foi uma grande balela Você decorar a tabela periódica Você tem que saber interpretar a tabela periódica É que naquela época Acho que quando a gente era moleque e estudava química Ainda tinha esse comportamento muito de decorar Por isso que era chato Você tinha que saber que os elementos da família 1A São lítio, sódio, potássio É muito chato isso Com o estudo da química Você vai estudando, vai passando o ensino médio E olhando pra tabela periódica Você acaba memorizando aquela coisa Não quer dizer que você... Mas eu forçar o cara Num mês, dois meses Que é o estudo da tabela periódica no ensino médio A decorar aquele negócio Porra, é fazer justamente o cara odiar a química Pro resto da sua vida Era a báscara e a tabela periódica Duas coisas que até hoje a gente lembra Como um machucado Nosso consciente Por que me mandaram decorar esses troços Então, é justamente Você fala, porra Qual elemento você lembra? Cu Mas não porque é um elemento Que faz super sentido na minha vida Não porque é cu Exatamente Então, é isso que é o chato Você fala, porra, o que eu aprendi? Cu O ensino médio foi o quê? Cu Aí você fala, porra Tem que ser chato mesmo o negócio Tem que ser diferente, na verdade A situação Então, você tem que mostrar a tabela periódica Que fala, ó, isso é a tabela Vamos entender como que é a organização Como os caras pensaram nessa organização de tabela periódica Como é que os elementos têm essa periodicidade? Como é que se você voltar pra linha de baixo Numa mesma coluna O cara tem Ou se parece com o anterior Ah, se você andar numa mesma linha Você tem esse tipo de comportamento Se você voltar na mesma linha O comportamento diminui ou aumenta Isso é o mais interessante Porque se você precisar Você pega a tabela e olha E fala, ó, aqui tá o elemento que eu quero Pô, pra quê? Pra que decorar, né? Qual é a utilidade da tabela? Especificamente É, é um mapa Basicamente é um mapa Eu olho a tabela periódica como se fosse um mapa Então, se eu Muitas vezes quero entender o comportamento De um elemento químico Eu não quero saber do elemento Às vezes eu posso olhar pra sua família Ou a sua localização E falar assim Esse cara provavelmente tem um Que é o que Mandeleev fez Esse cara deve ter um comportamento assim Ele deve reagir mais ou menos dessa mesma Eu nunca vi esse cara na minha vida Mas ele deve ser mais ou menos dessa forma Ele deve se comportar dessa forma Do que você ficar falando Ah, o símbolo do sódio é NA Isso não diz nada, né? Qualquer pessoa que olhar lá Tem o símbolo e tem o nome embaixo Então ele fala lá, sódio Mas ela é feita pra tu experimentar alguma coisa? Pra tu juntar dois elementos? É um cara que tá fazendo um experimento Ele precisa da tabela? Ou por que que exatamente? É uma consulta Basicamente a tabela periódica Serve pra você consultar, né? O comportamento que você tem dos átomos Em qual momento tu precisa consultar? Bom, depende Depende É porque a consulta também você tem Tanto da reatividade do elemento químico Qual é o seu comportamento Como você tem os números importantes O número atômico O número de massa Então pro cálculo Você vai fazer o cálculo de uma certa quantidade Você precisa saber daquele número De massa Que consta lá na tabela periódica Daquele elemento químico Entendeu? Então às vezes a tabela periódica É uma consulta Então se eu quero saber aquele número Eu tenho que pesquisar lá na tabela periódica Então basicamente é isso Pra que que a gente usa Você precisa... Eu tenho que pesquisar lá na tabela periódica